Olha, a Organização Mundial da Saúde faz um alerta para um possível surto de hepatite aguda grave que atinge principalmente as crianças. Ainda não há casos confirmados, mas as primeiras suspeitas já apareceram. Mas o que fazer para se proteger dessa doença que até o momento não se sabe de onde vem? A Elisângela decidiu comemorar o aniversário da filha Ana Beatriz no parque. Aqui ela reproduziu todos os cuidados que já tem em casa. Uma preocupação redobrada, justamente para evitar contaminações, como a hepatite. A gente tenta tomar todos os cuidados, né? Lavar as mãos, sempre estar usando álcool em gel, ela não deixou de usar. E evitar ficar em locais aglomerados. Com apenas 10 anos de idade, a Ana Beatriz sabe muito bem da importância desses cuidados. A gente sempre tem que lavar e nunca comer alguma coisa sem higienizar, né? Porque pode ter vírus e essas coisas. Então, eu sempre tenho que lavar. O alerta vermelho atinge não só a população, mas também os especialistas. É uma hepatite que parece ter uma gravidade maior. Então, nos relatos iniciais, 10% das crianças precisaram de transplante de fígado, que é o procedimento de maior risco, o procedimento mais complexo. Também a gente já tem no mundo, pelo menos 6 casos de crianças que faleceram em decorrência dessa hepatite. Diante desses casos, a secretarista do Auto Saúde aqui de Goiás emitiu um alerta para os sintomas, como dor intensa de estômago, vômito, diarreia e quiterícia, que causa aquela cor amarelada da pele e dos olhos. Por isso, é tão importante seguir com a prevenção de maneira correta. Incentivar os filhos, as crianças, a higienizarem bem as mãos, em especial antes das refeições. Usar apenas água filtrada, água adequadamente tratada. E ter muito cuidado com os alimentos, em especial aqueles cruz que têm um risco maior de contaminação. Aproveitar essa oportunidade para ressaltar a importância da gente simulizar, vacinar contra as hepatites que podem ser prevenidas por vacinação, que são hepatite A e B, mas não entrar em desespero. Eu acho que a gente ainda está numa situação sob controle, não é motivo para a população se alarmar.